Meu nome é José Edson Gomes, sou dono do estabelecimento Baipersão do Édito Potiguar, aqui da Vila Pinheiro. Aqui meu empreendimento começou há 33 anos atrás. Eu comecei só, eu dei um sócio, aí depois com os anos o sócio saiu eu fiquei só. Aí fiquei junto com minha esposa e sempre fluindo, sempre trabalhado. Com um bom tempo eu fui cumprir o estabelecimento, fui obra e graças a Deus as coisas foram melhorando. Eu coloquei língua de bons com purê de empim, porque eu achei um prato muito tradicional do Nordeste. Então para mim aqui para a comunidade da Maré que a gente tem muito nordestino, então eu achei uma boa opção o prato. Só que eu tenho outras variedades de prato. Eu trabalho com carne assada, que é a tradição da casa, mocotó, filé de peixe, acaraco, baião de dois, linguiça calabresa, figa cebolado. Trabalho com bastante variedade. Olha só, eu penso num bom futuro. Eu tô amando, juro pra você, muito contente. Entrei por acaso, a menina ficou insistindo pra mim entrar e eu não queria. Poxa, seu Ed, você vai gostar. E eu já tô achando um pouquinho de diferença, porque tá sendo divulgado. Entendeu? Então pra mim tá sendo muito ótimo. E aí 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 E aí